Olá, bem-vindos ao Horizonte Notícia Entrevista. No programa de hoje vamos falar dos cuidados que devemos ter com a nossa voz. Todos nós precisamos adotar alguns hábitos e seguir algumas orientações para manter saudável este que é até instrumento de trabalho para muita gente. Como professores, jornalistas, cantores, para falar conosco sobre tudo isso está aqui a fonoaudióloga Janaína Pimenta, autora do livro O Quente e o Frio da Voz. Seja bem-vinda, Janaína. Muito obrigada. Bom, primeiro vamos falar desse nosso instrumento, a nossa voz. Quais os cuidados para mantê-la sempre saudável? Eu digo que a voz é a expressão mais íntima da nossa personalidade. Então, é como nós chegamos nos lugares e é o primeiro contato que as pessoas têm. E por isso a gente precisa cuidar muito da nossa voz. Para cuidar da nossa voz, em primeiro lugar, nós precisamos cuidar da gente, cuidar da nossa saúde. Como um todo. Então, como um todo. Se você é saudável, você tende a ter uma voz saudável. Agora, evitar também muitos abusos vocais, muitos gritos, ficar pigarreando. Evitar alimentos que dão muito refluxo, porque o refluxo é um vilão e muitas vezes a pessoa não sabe que tem refluxo. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. O refluxo acontece, às vezes, por conta de alimentos que a gente come, como, por exemplo, tomar muito café, muito álcool, bebidas, muito refrigerante, ou alimentos muito condimentados. Comer e dormir, isso dá muito refluxo. Então, são coisas que a gente pode fazer para cuidar mais da voz e se hidratar. Sim. Dormir bem, evitar o ar-condicionado, são coisas gerais que a gente pode fazer para cuidar bem da voz da gente. Então, tem que ser no dia a dia, né? Tem alguma ocasião específica agora, por exemplo, estamos no outono, caminhando aí para esse tempo mais seco, algum cuidado específico, redobrar a hidratação? Hidratação. Redobrar a hidratação, que pode acontecer não apenas bebendo água, mas você pode fazer o uso do soro fisiológico para lavar o nariz, por exemplo. Isso pode ajudar bastante nessa época, que o tempo está mais seco e tudo. Basicamente é isso, assim, nessa época. É um tempo de alergias também, isso costuma afetar, né? E por isso a hidratação, ela é muito boa, né? Então, usar o soro fisiológico e lavar o nariz com o soro fisiológico é uma coisa que a gente pode fazer sempre, né? Até os profissionais da voz, eu utilizo muito com os profissionais da voz o soro fisiológico. Agora, quais são os principais problemas em relação à nossa voz, problemas com o aparelho fonador, né? E que muitas vezes pode levar a roquidão, não é isso? Como é que é isso? São inúmeros problemas que acontecem e o que eu posso dizer é assim, roquidão não é uma coisa normal. Então, uma roquidão por mais de 15 dias tem alguma coisa errada, isso precisa ser visto, porque roquidão não é algo normal. Então, você pode ter vários tipos de problemas, desde uma fenda, que é um não fechamento completo da prega vocal, que acontece até por uma fadiga temporária, até um problema muito mais sério, né? Um câncer de laringe, etc. Então, assim, o que eu peço é assim, que a pessoa começou a ficar rouca, você pode até às vezes ficar rouca por conta de uma alergia, ou de uma gripe e tudo, mas isso não pode se estender. E se você é um profissional da voz, por exemplo, um repórter, um cantor, ou um orador, de uma certa forma, quando você acaba a sua atuação, sua voz não tem que estar cansada. Porque se você é um profissional da voz, você tem que ter condicionamento para tal atividade. Então, você é quase que como um atleta da voz. Então, você precisa de um condicionamento para isso. E tendo o condicionamento, você não pode acabar exausto. O que seria esse cansado? Pois é, rouco, com a voz sem brilho, cansada, rouca. Às vezes falha na voz. Falhando, muito pigarro. Isso não pode acontecer. Dor para engolir, isso não pode acontecer. Então, se isso acontece, de duas uma, ou você tem algum problema, ou você está fazendo alguma coisa errada. Então, e às vezes as pessoas, elas costumam dizer assim, ah, mas é tão bonitinha, é rouquinha, é tão sensual. Não pode. Isso não é comum. E as crianças também. Isso é uma coisa importante dizer. Hoje em dia, nós temos um modelo de muito grito. As pessoas falam muito alto. E as crianças, elas costumam falar muito alto, porque às vezes os pais não têm tempo. Então, pela própria ansiedade do ambiente, dos pais, elas às vezes têm aquele pequeno tempo dentro do carro com os pais, que elas competem às vezes com o irmão. Então, elas precisam falar tudo o que elas podem falar com a mãe e o pai. E essas crianças, muitas vezes, desenvolvem nódulos vocais, problemas vocais. Olha, desde pequenas. Desde pequenas. Eu tenho crianças no meu consultório com quatro anos de idade. Então, a gente tem que entender que às vezes isso é uma mudança no ambiente, ou às vezes com a própria professora. Existem muitos professores roucos. E os professores têm que entender que isso é uma grande responsabilidade, não só para eles, mas especialmente para as crianças. E às vezes eles dão um modelo inadequado para as crianças. Eu fiz uma pesquisa uma vez, que as crianças que chegavam no meu consultório, eu ia olhar os professores, e os professores estavam roucos. E isso é um modelo ruim, né? Um modelo de voz ruim. Ou falar no tom mais alto, né? Esse é um parâmetro, falar alto, falar intenso, é um parâmetro que reflete muito a personalidade da gente. Mas é um parâmetro aprendido na primeira infância. Então, quando uma pessoa fala muito alto, de duas, uma. Ou ela é muito prepotente, né? Ela tem questões assim, não é só prepotência, né? Sim, sim. Ou então ela teve um modelo de pais que falavam muito alto na primeira infância. Isso é crescimento aqui ou fica normal para você. Exatamente. Então, os professores têm que ter muita atenção a isso, né? Muita. E os pais também, né? E os pais também. A criança está elevando mais o tom de voz. Exatamente. Agora, esses profissionais. Bom, professor, lida às vezes com alunos barulhentos ou outros profissionais que precisam usar excessivamente a voz. Quais os cuidados extras aí com esse instrumento de trabalho? Para cada profissional, há algo a ser feito e de uma forma mais direcionada. Então, os professores, por exemplo, eles estão num ritmo que eles precisam ter um condicionamento vocal. Eles precisam saber fazer um aquecimento de voz, um desaquecimento de voz. Eles precisam saber recuperar a própria voz, né? Nesse livro que eu lancei, que eu falo um pouco da termoterapia, a termoterapia é um recurso maravilhoso, um recurso fácil de ser utilizado, que um professor, ele pode se utilizar, por exemplo, do vapor quente para poder recuperar um pouco a voz. Que foi feito, eu fiz várias pesquisas. Vamos mostrar aqui o livro. Ah, pode falar. E em uma das pesquisas que nós fizemos, a gente teve uma casuística bem grande e nós vimos o seguinte, que quando uma pessoa está com uma voz muito cansada, isso às vezes reflete um edema na prega vocal, um inchaço. Depois que a gente utilizava a termoterapia, né? O uso do vapor quente, a gente tinha redução enorme disso. E quase que completa. Então, é um recurso super interessante, barato e que a pessoa pode utilizar, né? Agora, o quente e o frio, a gente precisa das duas coisas? Não, porque aí eu falei da termoterapia, do uso do calor e do uso do gelo na voz. Eu utilizo, às vezes, o gelo para recuperar a voz. Mas o gelo já precisa de um pouco mais de orientação, de uma forma mais específica e ele está inserido dentro de um tratamento maior, né? De uma terapia. Mas o calor, ele pode ser um recurso muito interessante. Então, ficar, às vezes, na frente do vapor quente, nem que seja no chuveiro, antes de ir da aula, por exemplo. Isso pode ser bem legal. Pois é, a questão do quente é isso. Seria o aquecer antes de falar por um longo tempo? Mas não muito antes, o aquecer mais no dia seguinte, para você recuperar a sua voz, né? Se você vai fazer isso antes, você precisa fazer um aquecimento de voz com exercícios. Que são exercícios. Porque você não deve usar o calor logo antes de atuar. Entendi. O calor logo antes de atuar não é muito legal. O frio, em que casos? O frio, eu utilizo pensando como um atleta mesmo. Então, eu utilizo com essas pessoas que fazem, assim, uma apresentação muito grande. Por exemplo, cantores que cantam durante três horas. Então, eu faço toda uma preparação com esse cantor e aí ele utiliza o gelo logo após o show. Mas aí eu tenho um jeito de utilizar e existem algumas contra-indicações. Pois é. Por isso que eu preciso estar muito atenta a quem eu vou aplicar o gelo. Existem pessoas que têm alergia ao frio. Existem pessoas que são mais sensíveis ao frio. Então, eu faço vários testes para poder utilizar isso. Agora, o calor, não. O calor já é mais fácil de utilizar. Agora, o gelo também é complicado. Isso tem essa questão de não é bom abusar nunca, né? Ninguém também, né? É. Ou tem? Ou não tem isso? É, mas não é dessa forma como as pessoas pensam, né? Porque essa pesquisa, ela veio à tona e foi um foco meu exatamente porque chegavam muitos cantores falando para mim, Jana, quando eu tomo gelado, a minha voz fica melhor. E por que as pessoas falam que fica pior? E aí eu fui a fundo tentar entender isso. Por que isso acontece? Realmente, às vezes, fica melhor. Mas isso não quer dizer que você tem que chupar gelado para poder ir cantar. Claro. Isso não é positivo. Assim como um atleta, se ele coloca gelo no músculo, ele vai fazer a atividade dele. Isso é daninho para ele, né? O músculo fica com maior tônus, mas isso é daninho para ele. Ah, certo. Agora, você está falando aí, né? Dos cantores que você acompanha. São vários. Fala, né? Rapidamente para a gente encerrar. Conta um pouquinho aí desses bastidores aí de trio elétrico em Salvador. Como é que é isso, Janaína? É tudo muito bom para mim. Eu trabalho há muitos anos, né? Mas são histórias diferentes. Eu sinto muito prazer nesse trabalho e são desafios diferentes. Então, tanto trabalhar lá no trio elétrico que você precisa... É um desafio enorme. Eu falo assim que eu coloco tudo que eu pesquiso e estudo à prova naquele momento. Porque às vezes a pessoa... A Ivete, né? A pessoa às vezes canta, a Ivete às vezes canta sete horas. Isso aí, você precisa ter um condicionamento. E nós fazemos um trabalho de condicionamento enorme antes e tal. Mas para mim é um desafio maravilhoso também ver o Milton cantando... Milton Nascimento. É, o Milton Nascimento cantando, voltando com a idade que ele tem e fazendo o que ele fez esses dias, voltando a turnê dele, começando essa turnê com aquela interpretação maravilhosa com 76 anos de idade. Então, para mim são desafios diferentes e são muito prazerosos, né? Tá certo. Que bacana. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada. E obrigada pela presença, Janaina. Obrigada. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site. Até o próximo programa. Tchau, tchau.